O que você quer fazer? Ah, sei lá, você que sabe. Então, senta aí, é... Acabou a luz, é sério? Ah, não acredito. Léo? Léo? Oi, oi, quem... Léo, eu acabei de escutar um barulho lá embaixo. Hã? As velas estão acesas? Será que foi sua mãe? Mas... Será que ela chegou? Mãe? Léo? Eu acho que não é a sua mãe, não. Ai... Ai, minha cabeça... O que será que aconteceu? Hã? Léo? Léo, cadê você? Droga, onde será que ele foi? E o que aconteceu aqui? Ai, tô confusa. Será que ele subiu? O que a porta do porão faz aberta? Será que ele tá lá embaixo? Ai, quando eu encontrar esse garoto, eu vou matar ele? Ah! Ai, caiu! Você é maluco? Você me deixou lá em cima sozinha, desmaiada. E não me acordou. Ah, desculpa, é que você não acordava por nada, eu tentei de tudo. Ai, tá bom. É, eu... Você tá vendo essa máscara estranha que eu tô? É, eu tô vendo. O que você tá fazendo com isso? Então, tem um monte aqui. Deve ser daquele bicho estranho que tá lá em cima. Bicho estranho? Aquilo é um monstro, Léo. Um monstro? Claro, ele atacou a gente. Você só pode estar ficando maluca. Você desmaiou de susto. Não, Léo. Ele atacou a gente e você viu. Eu não vi nada. A única coisa que eu vi foi você ficando louca. Ai. Tá, eu... Essa máscara é muito legal. Você quer experimentar uma? Não, não quero. É, tá tarde. Eu acho que é melhor a gente dormir, né? É verdade. Mas que tem alguma coisa estranha nessa casa, tem. É... Léo, tem... Ai... O quê? O quê? Nossa, ela é muito doida. Quem será que ela viu? Eu tenho que ir atrás dela agora. Será que ela foi pro quarto dela? Ah, eu já sei o que ela tá fazendo. Ela... Ela vai querer me dar um susto. Eu tenho quase certeza disso. Será que... Hã? Hã? Você não tava aqui antes. Enfim... Eu vou lá pro meu quarto porque eu tô com sono. Ai, será que ela tá aqui no meu... Ué? Onde será que ela se meteu? Ela não tá no quarto dela? Ela não tá na sala? Ela não tá no meu quarto? Hã? O que é isso? Parece... Alguém chorando. Será que é ela? Você não vai me assustar. Léo? Léo? Ah... Léo? Oi, oi. O que que aconteceu? É... Eu... Não me lembro. É... É... Hã? Eu... Eu... Eu fui atacado. Atacado? É... Por um bicho... Vermelho. Ele tava aqui no armário. Eu não te falei? Você achou que era brincadeira minha. Se você tivesse acreditado em mim, isso não teria acontecido. Tá, mas... E agora? O que que a gente vai fazer? Quer saber? É... O que foi? Eu tô com fome. Ah... Como é que você consegue pensar em comida uma hora dessa? Eu tô com fome. Hum... Tá bom. Eu tenho que dar um jeito. O problema é que... Tem sim lá embaixo. Não é ser legal. Mas eu ainda tô com fome. Ah, sou a chata. Tá bom. Vamos lá. Me segue. Ai, tomara que... Esses bichos tenham ido embora. Ai, minha barriga tá roncando. Tá, só fica perto de mim, tá? Por favor. Tá bom. Será que eles ainda tão aqui? Eu não sei. Tá, me segue. Me segue. Tá. Ninguém tá aqui. É... Bom... O bicho ainda tá aqui. Então... Como é que a gente vai comer? Eu vou chegar perto dele, tá? Não, mas... Mas cuidado. Tá. É... 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 Bicho! É... 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 Tá. Pode vir. É... É... Ele... Ele não vai fazer nada, eu acho. Bicho. É... O que que você quer comer? Alguma coisa que tenha na geladeira aí, né? Tá. Tem o pão ali, ó. Pega pão. Onde? Ali em cima da mesa. Pode comer. Não, pode pegar lá se você quiser. Não ligo não. Não. Você que tava com fome. Pode ir lá. Pega ali. Ah, era a minha barriga que tava roncando, né? Hum... Tá. É... Então... Léo! O quê? Você podia ir e pegar o pão, né? Eu não. Tá mais perto? É que... É que eu tô com vontade de ir no banheiro, sabe? Ah, tá? Ah... Eu também tô, que ia dar uma cagada. Mas eu não ia no banheiro cagar. Mas eu ia. Mas... Mulheres não cagam. Você que pensa. Ah, que nojo. É... Então... Eu vou lá no banheiro primeiro, né? Porque eu falei primeiro. Então... É... Fica aí. E... É... Quando eu terminar eu te aviso. Tá... Tá bom. Ai, meu Deus do céu. É... 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 Que é isso? Que é... É... O que é o que é o que é o que é?